André Fala Chico, tudo bem? Boa noite Estou com uma dúvida, porque eu sempre fui um motociclista preguiçoso não gosto de mudar marcha aquela coisa toda vivo aqui na grande São Paulo, pego muito trânsito e pra mim sempre foi cômodo ter scooters mas eu confesso que fiquei muito balançado com essa nova onda de motos DCT da asa de frango ou DST da Vila Mimosa como você costuma dizer mas enfim fiquei muito balançado, só que tem uma questão da criminalidade essas motos de porte maior são mais visadas pra roubo roubo que eu digo é roubo mesmo a mão armada, não é furto não é aquela coisa que não envolve violência é roubo, arma na tua cara e eu com a scooter nunca me senti ameaçado, então eu queria saber se vale a pena correr esse risco eu estou muito com vontade de de repente passar pra uma ANC sair do mundo do universo das scooters eu já estou há muito tempo né pensando já era pra eu ter vendido a minha PCX e eu tava quase ali indo pra Exmax, eu tava esperando uma 350 da Honda que a Honda insiste em não lançar mas talvez agora um passo um pouquinho maior fiquei empolgado com essa história da ANC então você acha que vale a pena correr o risco aqui na grande São Paulo ou eu continuo com o meu sossego das scooters e espero aí pra comprar uma scooter com uma cilindrada maior porque a minha 150 a PCX já não dá mais há muito tempo pra mim pelo menos, valeu! André, um beijo pra você eu vou isso é muito relativo e é muito subjetivo também porque depende muito da sua realidade eu não sei quais os bairros você frequenta que você passa eu também acho que você não precisa nem citar aqui eu vi que você é de São Bernardo do Campo é barril, velho é barril São Bernardo é barril o ABC é barril, velho tá eu conheço um pouquinho de São Paulo e eu sei que aí essa região que você tá aí é barril dobrado eu vou dar a minha opinião eu não faria isso, tá esse é um dos motivos de eu não morar em São Paulo é um dos motivos de eu não morar no ABC Paulista nessa região aí é já passei por aí algumas vezes é passei de Malanha passei de boa tranquilo mas eu sei que quando eu passar com uma outra moto minha eu vou passar com Fufu no ponto e vou passar a milhão pela experiência que eu já vi tá eu já tive uma experiência no Rodonel cara saindo do Rodonel quer dizer eu já tava fora do Rodonel indo pra Curitiba tá lá no canal do Rick dois caras colaram do meu lado é eu olhei assim os caras saindo do nada velho mas eu tava de Interceptor então os caras provavelmente eu eu vi que eles não estavam armados eles estavam com um celular entendeu mas vai saber entendeu porque eu colei eles colaram do meu lado olhando pra mim olhei pra cara deles eles olharam a moto viram que não era uma Triumph e desistiram mas não tinham arma não apontaram nada não tinham nada então assim é eu tava lá como um forasteiro entendeu mas agora eu já tô bem mais esperto andando ali em São Paulo região metropolitana ABC é Rodonel é como diz o pessoal aí é marcha né não é dando bom não é passeando não dá tá eu não eu não faria isso tá eu não eu particularmente não mas é muito do seu roteiro do seu caminho vai que você roda pouco vai que você vai ali e volta você quer ter a moto você se sente seguro eu não sei cara mas em São Paulo não dá cara infelizmente não dá pra você ter certas motos não dá tá infelizmente principalmente pro uso diário que eu acho que você vai querer uma moto dessa pro uso diário pra se deslocar pro trabalho então não dá cara então o ideal é você pegar um X-Max 250 que é uma moto menos visada e um pouco mais forte ou esperar a força 350 da Honda tá que é uma moto que vai chegar é uma scooter que vai chegar e é bem mais forte tá então duas opções que eu tô lhe dando ou você vai para a X-Max 250 da Yamaha muito boa ou espera um pouco mais a força 350 mas NC750 câmbio DCT Africa Twin câmbio DCT é perigoso até falei palavrão esquecendo aqui desculpa aí as crianças tá mas baralho é perigosão criança eu falei baralho complicado né chato né você viver num lugar que você não pode ter a moto que você quer eu por isso que eu me recuso a morar em São Paulo nessas condições eu não não tô disponível pra isso pode me pagar o valor que eu que eu pedi eu não vou eu vou morar no interior de São Paulo ou no sul do país eu tenho interesse mas não na região metropolitana nem em São Paulo São Paulo capital eu já morei nunca mais velho não quero nem quando eu vou pra Campinas eu desço pra São Paulo eu não desço porque eu não quero passar por esses estresses sabe nem a pau e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e até a próxima